Oi, Sussubi, a gente veio aqui no simulador de Hulk Smash Isso aí, Rafinha, hoje nós estamos aqui pra virar um super Hulk, Esmaga Toma, toma Aí, viramos Hulk, Saffa, nós precisamos quebrar todos os carros Ah, eu sou muito forte, eu sou Hulk, Esmaga Destruir esse carro Sabe, o que é isso? O que? Ah, que é um fazedor de força Aqui é pra gente ganhar radiação, Rafa E ficar mais forte Eu já estou me sentindo mais forte Rafa, vamos chegar até o 100? Bora Pronto, senhor Cheguei Toma Caraca, esses carros são muito fortes, Rafa, mil de vida Dudu, para aí Vai lá embaixo do pet de luxo grátis Tem como a gente coletar as negócios Ah, boa, pega as recompensas, Rafa Peguei Pega a diária também Eu vou girar Sorte, 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 sorte Sorte, sorte, sorte E aí, Rafa, conseguiu alguma coisa boa? Falta, eu me peguei 250 de força, Rafinha A gente está muito mais forte Ó, eu estou com 7 moedas porque eu coletei a recompensa diária Vamos abrir esse ovo aqui, Rafa Você conseguiu qual? Eu vou juntar 10 moedas para poder ir para a próxima fase Sorte, 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 sorte Conseguiu só o mundo Conseguiu só o mundo, meu anão Rafa, eu já posso ir para a próxima ilha Mas os ovos dessa próxima ilha são muito caros Então eu vou comprar os ovos dessa ilha aqui mesmo Ó, conseguiu um incomum e um raro Beleza, está ótimo Você só conseguiu comum, Rafa? Eu consegui só comum e incomum Agora eu estou ganhando oito de força a cada tempo que eu fico aqui, Rafa E você? Eu não Você não? Não Eu tenho que ir para os pets, verdade? Tu? Eu nem sabia e eu tinha um sétimo de porcento Quê? Boa, Rafa Rafa, vai lá na loja Foi na loja? Sim Compra moedas duplas e mais quatro pets equipados Tá Um, dois, três e comprei Boa, Rafinha E agora Gente Um, dois, três e comprei Boa, Rafa Agora pode fechar e a gente já pode sair para equipar sete pets E agora toda vez que a gente for lá, a gente vai ganhar duas vezes a mais moedas Rafinha, eu já vou conseguir variar porque eu tenho dois miquinhas de força É tipo como se fosse um rebirte aqui dentro do jogo Eu fui para a próxima ilha Foi, Rafinha Eu estou na sua ilha Oi, Rafinha Oi Nossa, quanto você ganha, Rafa? Ah, vinte e dois Vinte e dois, Rafa? Ah, você pode dar rebirte, aperta ali em variação na caverna Na caverna, na caveira vermelha Variável e dei rebirte Boa, fofinho Caraca, os carros agora são muito mais fortes, Rafa Sim, eu vou abrir um presentinho Abre, Rafa, boa Ô, Rafa, nem tenta comprar uma nova luva A luva ajuda bastante que dá para bater mais rápido Tá Comprar de mil A de mil já vale a pena Eu quero comprar de cinco mil Ô, louco É, mas só muda 10% de velocidade Vale mais a pena comprar de mil e ficar com o resto da força Tá bom Ô, louco, você está dando mais dano que eu, fofinho Boa Quanto que custa para ir para a próxima ilha? Ah, eu acho que é 50 moedas só, Rafa A gente já pode ir para a próxima ilha Eu não, você pode É só você alcançar aqui duas vezes e você já consegue, Rafa É bem fácil Como assim duas vezes? Aí, boa, Rafinha Gigi Vou comprar o seu, Fim Compra Ele vale muito a pena Sorte, 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 sorte E aí, o que você conseguiu? Uma maquinha Dudu Oi Oi Olha eu Uou, você tem... Que legal, Rafa Você tem um negócio Maura Ela te deixa um pouquinho mais rápido, não é? É Que top, fofinho Meu Deus O que foi, Rafa? Eu abri um ovo e veio o lendário Qual é a sua chance do lendário, Rafa? 7% Uou Boa, Rafinha Que sorte Olha aqui Caraca, Rafa Que da hora esse teu pet É esse azul que voa? Sim Que top, filfinho 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 Amo Opa E sky As Ela nos Eu Espero Ah Eu não Gente, vocês não ouviram nada Eu não sou um cachorro Eu sou um fofa com asal Confirmado Pel� É Ele É Um cachorro Não, 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 não Não, não Eu sou Um things Fosfa com asal Ele Isso é a caminheta Rafa, tá me escutando? Não Aí, eu tenho 150 Agora eu vou abrir um ovo desse Rafa, consegui um lendário Rafa, que sorte Beleza Beleza, top 10 reações por Rafinha Betel Eu tenho um lendário épico agora Que da hora, fofinho Consegui um pet Beleza Ô, Rafa, quanto de força de Hulk's Maga que você tem? Quase 2 mil Quase 2 mil, boa Não, pera Só isso? Sim Vai formar Tá bom Ô, Rafinha, como você fica batendo no negócio se você nem tem força pra poder bater? Não sei Você tem que ficar forte primeiro, pra depois bater nas coisas Não tem quanto de força? 30 mil Que isso? Eu vou ficar aqui até formar 50 mil de força Ah, faz isso não, Rafinha Fica até formar 20 mil, acho que já tá bom Eu sou o Hulk's Maga e eu esmago todas as coisas Rafa, eu já disse que 20 mil tava bom Você tá formando 40 mil? Tá, então chega até 40 mil e para, tá bom? Agora sim o meu fofinho tá forte, hein, gente Ó, agora o que eu vou fazer é juntar até 50 mil da prestígio e ir farmar aí com o fofinho Rafa, a gente tá esquecendo de comprar luva Deixa eu ver aqui, deixa eu comprar uma nova Nossa, imagina jogar com a luva do Thanos então, Rafa Que isso? Só que é muito caro, né, fofinho? Não vai dar certo Deixa eu pegar um presentinho aqui O que você vai ganhar, Rafa? Ui, meu bumbum Ui, o que aconteceu? Meu bumbum coçou Assuntos que só o Rafa fala Rafinha, acabou minha duas vezes mais força, minha duas vezes gama Rafa, eu consegui mais um lendário Olha só o meu lendário da neve Ele dá 16 vezes mais o quê? Deixa eu ver aqui, meu, deixa eu girar Sorte, sorte, sorte Sorte, sorte, sorte Eu consegui um lendário Ah, mas não vai ter que ser muito sortudo, irmão Sério? Sente por cento! Boa, Rafa, nós somos seus irmãos lendários, fofinho Não, deixa eu ir pra ele Uou, que da hora, Rafa Rafa, mas a minha mão tá doendo de tanto bater nas coisas E aí é a tua, Rafa? A minha também Então vamos voltar pra casa, vamos descansar um pouco no sofá Ah, mas se a gente deitar no sofá, o sofá vai quebrar, né? Tá, mas a gente vai parar de bater nas coisas, né, fofinho? É, se eu sofrer em vídeo acabou, fica com Deus Isso aí, tchau, gente Ai, deixa eu descansar Ai, ai, ai Eu não quebrei tua cama, tá bom? É, 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 é Tchau, gente Eduardo Gabriel É, é, é... É...